Nesta manhã de segunda-feira, os fãs do Corinthians receberam uma notícia angustiante. Marcelinho Carioca foi vítima de sequestro na cidade de Itacoaquecetuba, em São Paulo. A família já desembolsou 50 mil reais como pagamento de resgate para o ex-jogador. Porém, os criminosos exigiram uma quantia adicional. O primeiro pagamento pelo PIX foi de 30 mil, seguido por um segundo de 20 mil. De acordo com informações da Polícia Militar, dois suspeitos foram detidos na região onde localizaram o veículo de Marcelinho Carioca. A comunicação oficial da PM classifica o incidente como desaparecimento. Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O sistema de identificação automatizada de impressões digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos, afirma o comunicado das autoridades. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.